De maneira alguma eu vejo como sendo hegemonia de qualquer partido na base de sustentação do presidente Michel Temer. É um quadro de um parlamentar respeitado, com experiência de executivo, e que ao ser chamado realmente e aceitando a função, ele tem as credenciais para poder fazer essa interlocução da Casa Política com o Palácio do Planalto. Eu não vejo aí uma situação em que o PSDB estaria avançando acima daquilo que é a sua importância na bancada da Câmara e do Senado, não. Tem uma contribuição pelo relacionamento que ele guarda com todos nós, seja senadores e também deputados federais. É um parlamentar de bom trato, é um homem que tem habilidade, temperança, e é o momento de termos naquela casa ali, naquele cargo ali, uma pessoa que tenha uma posição agora de muito equilíbrio, de bom senso, para poder não deixar com que a todo e qualquer atrito desemboque numa crise para o governo. As prioridades estão mantidas porque foi em decorrência de uma assinatura, de um acordo assinado por todos os líderes. Então, quando essa matéria prevalece, ela é até superior ao regimento interno. O acordo prevalece sobre a norma regimental quando todos os líderes acordam essa pauta. A matéria está na pauta. Antes de colocar a matéria em apreciação, ele é obrigado a colocar os requerimentos de retirada de urgência. O requerimento que eu apresentei à mesa já tem ali 44 senadores. Então, nós já temos uma ampla maioria para derrotar a urgência do projeto de abuso de autoridade. Então, eu, como todos nós, nos manteremos atentos exatamente no sentido, caso queira colocar a matéria em votação, terá que apreciar primeiro o requerimento para derrubar da urgência. Legenda Adriana Zanotto